E aí, tá me ouvindo? Fala aí, cara, tranquilo? Opa, show de bola. Olha esse cabelão aí. Pois é, mano. Tá até cortando aqui. Dá assim. Bom, é... A Ecolissão tá aqui agora, pessoal. A gente resolveu fazer essa live pra conversar um pouquinho com vocês sobre o IME, né? Desde um pouco da preparação ali. Principalmente que o Alisson teve. Um pouco também da... Da rotina que a gente tinha lá dentro. Ele um pouco mais diferente da minha, porque ele vai falar aí melhor com vocês. Ele era da Ativa. E eu não fazia nada, eu era da Reserva. E... Bom, a gente vai tentar conversar um pouquinho com vocês também. Dar uma animada no pessoal que tá... Tá um pouquinho desanimado. Então, Alisson, eu queria... Pra você começar vocês se apresentando com o pessoal. Quem é você? Quem era você? E... Bom, o que você faz aí hoje? Beleza. Boa noite, pessoal. Agradeço o convite do Edward. Pô, a pena saber que tem gente desanimada aí. Ele falou, pô, tem gente desanimada? Então a gente vai dar uma animada na galera aí, né? Bom, me formei em 2014. Sou da mesma turma do Edward. Ele entrou comigo lá também em 2010, né? Então, 2009 ali. Foi o ano do concurso que a gente foi aprovado. Antes... Eu formei engenharia de computação, né? Pra quem estiver interessado aí. E... Antes de entrar no IME, eu tava no... Eu era aluno do Colégio Naval. Então... Eu entrei no IME como ativa. E eu já era militar antes. Então, meio que... Pra mim, tava ali meio acostumado com essa parte da rotina. Apesar de ter algumas diferenças ali no IME. Algumas particularidades que a gente vai poder conversar. Mas eu era aluno do Colégio Naval. Eu tinha... Então, já passado ali por um... Desse período estressante, né? De você ficar estudando pra fazer um concurso e tal. E... E eu fiz Colégio Naval de 2007 a 2009. E quando eu percebi que eu não queria ir pra Escola Naval. Isso foi em 2008 ali, né? No segundo ano. Eu comecei a minha preparação pra... Pra estudar, pra fazer engenharia. Tava ali meio na dúvida ali. Onde é que ia fazer isso. Aí sempre surge essa coisa assim de IME, tá? Não, poemita, maneiro e tal. E nas duas escolas tinha o curso de computação. E eu acho que a motivação é... Deve ser muito próxima de vários de vocês aí. Que é, cara... É uma das melhores escolas de engenharia do país. E é difícil. Eu acho que muita gente... Muita gente é motivada pelo fato de que é difícil. E, sei lá... Acha que todo mundo que tá lá é monstrão, não sei o quê. E, assim... Bem ou mal, era uma das motivações, sim. Que tinha um vestibular difícil. E você espera que isso também vai se refletir, né? Não só o fato de ser difícil, mas... Que... Isso vai te dar um reconhecimento e se refletir em outras oportunidades no futuro, né? E, assim... Tem coisa que é linda, mas tem coisa que é verdade. E... Bom, é... Acho que em termos de apresentação, é um pouco isso. Tivemos uma pergunta de apresentação. É, se vocês quiserem deixar as perguntas... É só colocar no... Tem um boxezinho aqui embaixo. Que aí fica mais fácil que a gente bota pra aparecer a pergunta de vocês. E não se perde aí também no... No meio das conversas. Alisson, você falou que fazia colégio naval, né? Então, em 2009... Em 2008, eu acho que você já começou a pensar na engenharia. Em 2009, você começou a se preparar pro IME. E como é que foi essa sua preparação? O que você fez? Então... Em 2008, né? No final de 2008... E conversando com alguns colegas ali... Pô, não vou continuar, não sei o que e tal... Aí tinha um amigo que... Ele tinha estudado no Roquete. Ele era um cara mais velho, assim... Inclusive, eu não lembro se ele já tinha completado o ensino médio... Mas ele já tinha feito pelo menos o primeiro ano, ou talvez o segundo ano. E aí ele entrou e fez de novo ali no Colégio Naval. E aí ele conhecia, então, o Roquete. Conhecia pessoas que estavam estudando lá também. E falou, olha, eu acho que é legal você fazer um curso. Na verdade, muita gente tentava me incentivar a largar o Colégio Naval... Pra ficar dedicado o terceiro ano completamente a um curso. E ele foi e me apresentou o Roquete. Então, eu morava em São Gonçalo na época, né? E, na verdade, morava em Rio dos Reis, porque eu ficava a maior parte do tempo lá. Mas quando eu podia sair, eu voltava pra casa dos meus pais, que estavam em São Gonçalo. E aí eu vim na Tijuca. O Roquete ficava ali próximo no shopping de Tijuca. E conversei com o Roquete, que... Na verdade, primeiro que eu fiz uma prova de bolsa. Aí depois que fiz a prova, já com o resultado na mão, assim... Ele me chamou pra conversar. E ele gostou do resultado. E ele tentou me convencer a ficar lá, sair do Colégio Naval e ficar lá. Eu falei que não ia fazer, porque eu não tinha condição financeira de sair de São Gonçalo. Porque, assim, eu ganhava lá no Colégio Naval. E se eu deixasse de ganhar aqui, eu depois ia ter que arcar com comida, com passagem. Porra, passagem no ônibus de São Gonçalo pra cá, porque é caro. Exatamente, é caro. Toda essa parada. Eu falei, cara, não dá. E aí foi engraçado, porque... Engraçado, não é engraçado hoje. Mas ele... Ele falou assim, cara, beleza. Então, assim, você pode ficar aqui. Ele me deu uma bolsa de 100%. Pode ficar aqui estudando do jeito que você quer ir, que é... Basicamente, eu chegava nos sábados lá pra fazer simulado. Estudava, tinha aula de manhã. Então, assistia as aulas de manhã, fazia o simulado à tarde. E quando eu conseguia sair, às vezes tinha umas licenças mais cedo na sexta-feira. Saia, tipo, meio-dia lá de Angra. Vinha direto pro Rockett e ficava até 9, 10 horas da noite lá na sexta-feira. E aí vinha no sábado de manhã de novo. E falou, cara, se você quer fazer esse negócio aí de maluco, você faz. É... E pode pegar o material, né? Os papéis. Quer pegar os materiais pra levar pra estudar? Pode pegar também, material aí. Os papéis, as coisas e tudo e tal. Mas, assim, eu sei que no próximo ano eu vou estar aqui de braços abertos pra... Te esperando de novo, porque você não vai passar. E ele insistiu nessa, que eu não ia passar e tal. Beleza. Eu acho... Assim, entendendo depois o que aconteceu, né? É... Porque, contando assim, pode parecer que o cara era muito escroto. Ele era bem arrogante, mas ele era gente boa. É... E eu acho que o que ele queria fazer era testar a minha motivação. E isso é uma coisa que é muito importante. Acho que é legal de deixar pra galera aqui. Que, porra, ele sabia que o caminho era difícil. De ficar lá no colégio naval. Ter todo o estresse que tinha lá dentro. Da parte militar, da parte acadêmica também. Que ia ficar me cobrando. De várias coisas. E também continuar estudando pro IME do jeito que dava. Então ele sabia que ia ser difícil. E... E que eu poderia desistir pelo meio do caminho. Ou realmente desmotivando chegar e fazer a prova e não estar bem preparado. Então, acho que ele bateu nessa tecla de que eu não ia passar. É... No sentido de testar a minha motivação mesmo. Eu respondia, não, eu vou passar, não sei o que. Tipo assim, vou calar a boca desse velho. E... Então, no começo foi um pouco assim. E até que mais pra metade do ano pra frente, assim, ele já tava confiante de que eu ia passar. Ele viu que eu realmente tava fazendo as paradas e tal. Então, a preparação, tipo... Isso foi no final de 2008 pra 2009. Conversei com o Rocketti. E aí eu comecei aí... Como eu ia ter que estudar meio que sozinho a maior parte do tempo. Eu fui em Cebos comprar alguns livros. Recomendações, assim, de alguns professores do Colégio Naval. E conversando ali pelo pessoal do cursinho também. E... Boa parte deles eu já tinha. Porque, por exemplo, matemática eu estudei muita coisa pelo fundamento de matemática alimentar lá do IES. E isso eram os livros... Eram os livros normais do Colégio Naval mesmo. Assim, das aulas. E... Inclusive eu dei sorte que no ano que eu cheguei no terceiro ano, que é o que eu tava me preparando. O colégio tava trocando as edições do livro. Dos livros. E... Porque assim, o colégio ele tinha todos esses livros. Ele tinha livro pra todo mundo. Você não precisava comprar. Você realmente... Você chegava, pegava emprestado os livros do primeiro ano, por exemplo. Pegou emprestado. No final do ano tudo devolve. No segundo ano eles te dão de novo o livro. Tu devolve assim e ia. É como acontece na escola pública, né? Você pega o livro e devolve. Isso, isso. E... E... Só que eles estavam trocando as edições. Estavam atualizando. E aí as edições antigas você podia pegar de graça e levar pra casa. Então, tipo assim, não consegui pegar todos, mas peguei vários. E aí os que eu não consegui, eu comprei. Comprei em Cebo. Comprei também Tópicos de Física. Excelente livro. Adoro esse livro. E de Química me falaram pra procurar o filme. O Feltro Antigo ou o Geraldo Camargo. E o Feltro Antigo, infelizmente, eu não encontrei. Acho que encontrei uma dos três volumes. E o Geraldo Camargo peguei e comprei os três. Mas, assim, ainda assim, eles não são... A parte de Química acho que é a parte que é mais defasada em relação à cobrança que esses vestibulares têm realmente, assim. Eu acho que a de Matemática e a de Física, esses livros, eles se aproximam bem, assim, te dão uma base mais... Assim, eu fui capengando lá, né? Mas a de Química acho que é a mais defasada. Então, basicamente, durante a semana eu estudava pelos livros. No final de semana eu ia na aula de manhã. Fiz algumas amizades lá. Então eu juntava com a galera assim. O que aconteceu aí? O que rolou? Não sei o que. Conversava. Se eu tivesse alguma dificuldade em particular, a gente discutia ali algumas questões. Fazia o simulado à tarde. E eu pegava todo o material que foi dado durante a semana, levava para o Colégio Naval e estudava aqueles negócios. Assim, na verdade, boa parte dos materiais eu não tinha tempo de estudar mesmo. Então eu tinha que conseguir fazer uma seleção, assim, das coisas. E eu acho que eu já tinha desenvolvido uma maturidade, que é importante, que muita gente desenvolve durante a Inita, que é esse autodidata mesmo, né? Que você entender como que você aprende melhor e o que que você deve priorizar ali. Isso eu acho que é uma coisa que é um processo que você acaba desenvolvendo ao longo da sua rotina de estudos. E, assim, até pelo próprio ritmo do Colégio Naval lá, eu já estava meio que com isso desenvolvido, assim. Então eu acho que isso ajudou. É, você vai perguntar se o Colégio Naval, ele já tinha uma rotina que contribuiu para isso. Você também fez cursinho para entrar no Colégio Naval? Cara, eu fiz um cursinho que não era nenhum curso popular, assim. Era um curso que, na verdade, ele só tinha matemática e português, porque a primeira fase do Colégio Naval era a célula matemática, né? E aí depois tinha as outras fases se você passasse. Só que, tipo, ninguém passava naquele curso, naquela época, pelo menos. E aí eu passei, quando eu passei, o cara foi atrás de professores de outras especialidades. E aí, maneiro, maneiro. Então, assim, é um curso de poucos recursos, mas ele me ajudou, entendeu? Então eu não estou aqui metendo o pau no curso, não, porque o curso foi importante para me guiar, me orientar ali. Mas ele acabava que ele ficava um pouco mais voltado, assim, que dava mais resultado para ele. E aí era a parte de ESA, EAA, os concursos de sargento. E não tinha tanta aprovação na parte de Naval, EPCar mesmo. Mas deu certo para mim, assim, eu acho que foi positivo. E nem sei nem qual foi a pergunta agora. Ah, não, mas se o colégio... Cara, eu acho que aí, tipo, quando eu cheguei no colégio mesmo, o Colégio Naval, ele tem uma exigência muito alta. Eu já estudava no Colégio Bom, eu estudava no Colégio Militar aqui da Tijuca, na Colégio Militar do Rio de Janeiro, que era um bom colégio. Eu era um bom aluno lá. Eu já tinha feito o primeiro ano lá, porque eu não tinha idade na oitava série, que é hoje o nono ano, para fazer o concurso. Porque eles botaram uma idade mínima de 15 anos. Porque eles queriam que você chegasse no terceiro ano fazendo 18 para ter instrução com arma. Sim. Então não tinha idade mínima ali, então eu tive que fazer o primeiro ano duas vezes. Então, assim, eu já tinha feito o primeiro ano, eu era um bom aluno de um bom colégio, eu cheguei lá, primeira prova de física 2.9. Minha menor nota que eu tinha tirado até o momento, entendeu? Então, assim, o negócio lá era mais punk. E não era só a parte de exatas. Na verdade, a maioria das pessoas tinha medo de geografia. Era uma das disciplinas mais tensas, é. O pessoal tem medo de geografia no concurso da SpaceX, mas lá dentro, essa é nova para mim. Pois é. Geografia que levava mais gente para rec, ou que não deixava... Assim, o Colégio Naval tem um esquema estranho de avaliação, assim, que é muito difícil você passar direto. Sabe? Você faz os quatro bimestres, assim, e você não fazer uma outra prova depois. É muito difícil. Tipo assim, tem 20 pessoas, 30 pessoas, 200, que conseguem fazer isso direto. E, geralmente, tem muita gente que não consegue por conta de geografia. E... E aí, tipo, tem uma galera que faz o que eles chamam de prova... Ela, tipo, prova final, eu acho. E aí, muita gente faz isso. E aí, depois, tem um grupo menor que faz a prova de, tipo, recuperação final mesmo, que é a galera que está pingando. Ah, pô, cara, maneiro essa experiência aí. Essa parte do Colégio Naval sua eu não conhecia. Essa daí foi uma novidade para mim também. Pô, aí tu chegou lá no... Então, tu chegou ali em 2009, tu fez o Roquete, né? Deu aquele gás ali, digamos, que você fez sexto e sábado de cursinho efetivo, né? Mas... E as pegas? As pegas do Colégio Naval... Ah, olha só. Um mês aí que você teve. As pegas do meio de ano. E outubro. Chegou lá em outubro. Você fazia a prova do IME. Como é que... É isso. Cara, essa é uma história boa, assim, porque... Primeiro que... Muita gente me desincentivava a fazer essa coisa em paralelo, não só pelo fato de que é muito difícil de fazer, mas também pelo fato de que eu poderia não conseguir fazer a prova. Teve gente que não conseguiu fazer a prova em anos anteriores, porque o Colégio Naval simplesmente não liberava. Porque era uma semana inteira que você tinha que ficar no Rio de Janeiro, né? Aham. E aí você tinha que pedir autorização para ficar fora lá e os caras simplesmente não liberavam. Teve gente que não foi liberada para fazer a prova. E... Acho que tudo convergiu nesse meu ano do concurso ali. Porque mudou muitos dos oficiais que tinham no Colégio. Mudou muita gente. Mandaram para lá. Muita gente boa. O Colégio começou a mudar, inclusive ter coisas que motivavam mais os alunos, assim. E isso me deu um ânimo para ficar nativo. Eu até pensei em fazer... Eu até fiz outro curso militar. Fiz a ARFA também. Na verdade, eu estava meio estressado com o tipo da carreira que o oficial de marinha poderia ter. Mas não tão estressado com a parte militar em si. Isso era uma coisa que eu já tinha assimilado. Mas eu achava que... Eu não me via como fuzileiro naval. Achava em tendência chata. E a única parte que eu achava meio legal que era a parte do navio, eu achava que era uma vida muito sacrificante. Ficar embarcado, né? É. E... Cara, é... E não só o fato de viajar e estar embarcado, mas o trabalho do navio em si é muito desgastante mesmo. Assim, a escala de serviço nos oficiais na marinha é muito apertada. Tipo assim, dar dois, três serviços por semana. Tá ligado? Um negócio que... Tipo, no exército é muito diferente. É, eu tô pensando no exército. Acho que eu tirei dois, três serviços por semana. Nossa, muito bizarro. Então, assim, tinha essa perspectiva no futuro que me incomodava. Uhum. Então... Então... Eu até achei legal que eu fui num evento chamado Laad, que é uma feira de armamentos, assim, de disposição de coisa militar. E isso eu fiz em 2009, quando eu estava no colégio naval. E aí eu vi um outro mundo lá. Porque, tipo, tinha exposição de vários armamentos de ponta, tecnologia, não sei o que, míssil, pá, simuladores, um monte de parada assim. Eu estava indo porque eu era da marinha, né? Porque eu era militar. E eu pensei, caraca, legal. Talvez eu não queira estar do lado que usa esse bagulho, mas o cara que está ali do outro lado da bancada que está projetando pode ser interessante, entendeu? Então isso foi uma coisa que me fez pender mais para o IME também. E aí eu botei, tipo assim, falei, ah, vou jogar aí na mão de Deus aí no destino. Vou botar ativa no IME e reserva no IATA. E vamos ver, entendeu? E aí eu não passei no IATA, então, bom, o Tab está decidido, então. Está decidido. Vamos continuar. Isso. Aí, bom, esqueci agora o que ia responder. Tu fez a prova, a primeira fase, só para complementar o pessoal. Como é que foi a semana lá? Aí chegou, a semana do concurso, na época, era uma semana com todas as provas. Então tinha, o primeiro dia tinha a prova objetiva e depois você fazia as provas discursivas. No segundo dia já vinha a matemática ali. Pois é, pois é. Então, hoje em dia está um pouco diferente porque tem duas fases, né? Então, quem não passou na objetiva nem faz. Pois é. e aí aconteceu uma história engraçada aqui. Engraçada também hoje, né? Engraçada hoje, Então eu consegui a liberação, fui fazer a prova. O primeiro dia de prova eu fiz fardado. Fiz fardado porque era militar, não sei o que e tal. E aí eu fui pedir a liberação na época para o Coronel Leão, que deve ter conhecido e ainda estava lá. Sim. Ele era o chefe do setor de concurso na época. Isso, isso. Eu falei, pô, com quem que eu tenho que falar e tal. E alguém me indicou na reunião. Fui lá, falei com ele, pedi permissão para ir civil nos outros dias. Aí ele liberou. Eu, o Buquentin, tinha mais um amigo nosso lá do Colégio Naval também. Uhum. E aí eu fiz a prova objetiva e, cara, eu sou do tipo que olha gabarito e é isso. Entendeu? Assim que sai o gabarito, eu olho o gabarito e vamos nessa. E eu li o gabarito e pelo gabarito eu não tinha sido aprovado. Porque tem um número mínimo de questões que você tem que fazer no total, né? Tipo, sei lá, 40 questões, tinha que fazer 20. Isso. E por disciplina também tinha. Então eu tinha feito tipo 22 questões. Eu tinha feito 22 questões e não tinha o número mínimo eu acho em matemática. Faltava uma. Aí, beleza. Beleza. Fui no dia seguinte lá fazer a prova discursiva reprovado. Mas fui fazer. Pensei, pô, é uma boa experiência. Se eu quiser tentar esse negócio no outro ano tem que saber como é que foi já antes. E eu vou fazer da melhor forma possível. Então, e eu fiz todas as provas discursivas achando que estava reprovado. Aí, tipo, depois que sai o resultado dos recursos, não sei o que e tal, que sai o gabarito definitivo, aí saiu que tinha sido anulado duas questões, eu acho. Uma em física e uma matemática. E eu ganhei uma delas e com isso a minha prova discursiva seria corrigida. E aí deu tudo certo. Foi corrigido. Dei um 400 em matemática. E as outras foram um pouco maiores, mas a matemática também foi raspando ali. E deu certo. matemática, de fato, foi uma disciplina que eu tive mais dificuldade na prova. Não só porque a nossa prova foi muito difícil naquele ano. 2008, 2009, os alunos que estão aí pegam depois, ó. Pois é. Mas também porque como eu não tinha tempo de estudar as coisas direito mesmo, uma das coisas que eu fiz foi, cara, a matemática aqui eu já sei que é muito boa no colégio naval. Então, eu vou priorizar todas as outras coisas e eu não estudei matemática direito. Então, realmente, não estudei direito. Porque assim, a rotina do colégio naval me deixava estudar só a partir das nove da noite. Acordava às seis da manhã, aí, porra, café, aula, aula pra caramba, aí depois tu almoça, aí tem formatura, todo dia tem formatura, todo dia tem desfile. Todo dia. Formatura, desfile, a instrução militar, aí parte de atividade física. Aí tinha alguns dias que eu me varia do fato de que eu era da equipe de vela e aí eu fazia uma coisa bem básica, assim, não saía com o barco e ficava lá no palhão de barcos estudando. Tinha alguns dias que eu fazia isso pra conseguir estudar um pouco ali à tarde. Aí depois acabava a atividade física que eu tinha uma hora pra, tipo, ficar livre. É o tempo que geralmente você toma banho e faz alguma coisa, mas tem uma hora livre. Aí vem a janta e depois vem um período, ah, não, beleza, tem um período de estudo obrigatório. Então, tipo, tem um período que tu tem que ficar dentro da sala de aula teoricamente estudando. É uma coisa que no primeiro ano é mais rígido, no segundo e terceiro ano a galera acaba fazendo outras coisas, mas pelo menos não pode fazer bagunça, né? Tem que ficar lá dentro da sala de aula sentado. Então, é um período que eu aproveitava pra estudar e depois ficava livre às nove. E aí estudava também até, sei lá, quando der. E estudava mais. Isso. E aí vinha o resto do dia. Então, por conta dessa rotina, acabava que matemática eu fui deixando mais de lado porque eu falava ainda tô conseguindo resolver umas questõezinhas aqui e tal. Então, vamos nessa. Cara, que rotina tensa aí. O Sombra tá aí com a gente, o Felipe também. Eles fizeram a prova, acho que o Felipe fez 2009 também, 2010 também. Eu lembro que eu fiz o primeiro ano em 2008. Eu fiz um ano antes também. E eu tirei 4.1 em matemática. E falei, caraca, eu sou muito bom. Eu tirei 4.1 em matemática. Então, realmente é uma felicidade só ali quando você tira um pouco mais que o mínimo, né? Porque você tira 4 pra passar e tu se vira nas outras matérias, né? Tem que fazer média 5, exatamente. Pô, e aí, cara, tu passou. Só pra gente situar aqui. Tu passou bem classificado? Como é que tu foi lá na ativa? lá no finalzinho. Cara, eu nem sei, assim, no final das contas como é que foi, né? Porque eu lembro que a classificação que saiu no dia que tem a revelação lá, né? Era tipo 80 e pouco. Aí teve aquela recorreção, eu não pedi a recorreção. Aí fica a dica, né? De todo mundo pedir recorreção, dane-se, dependendo de que for resultado, mas eu não pedi. Aí eu caí pra, sei lá, 105, não sei. Aí rola esse negócio de que muita gente não vai, né? E... Pessoal que passa na Polita vai Polita. Tem gente aqui que não passa mais também que vai mesmo, sei lá, não sei se tem medo da parte militar, se faz ali só pra dizer que passou. Mas aí tem, no IME, tem esse fenômeno de que muita gente não vai. Então, eu tinha fé, já tinha essa esperança, fui lá pedir demissão da Marinha e tal, e a galera falava, pô, mas tá 100 e pouco, não sei o que não, mas vai dar certo, é assim mesmo que funciona lá. Então, eu passei, na verdade, entre as últimas vagas lá. Mas passou, então, e entrou... Não. Vaga é vaga, entendeu? A vaga do 0,1 é igual a vaga do 0,8. É isso aí. Exatamente. E, cara, aí tu entrou, ciclo básico ali, que, pra quem não conhece o IME, tu fica dois anos fazendo ciclo básico, que é todo mundo junto. Quer dizer, a gente dividia em três turmas, né? Manda um abraço pro Saldanha. Ô, Saldanha, cara, quantos anos que eu não te vejo, hein, cara? Um abração. A gente fez ciclo básico junto aí também. Isso aí. O Sombra também era da nossa turma. E aí, pô, ciclo básico é aqueles dois anos que tu fica lá tendo tudo, né? Inclusive o primeiro ano quem é da reserva também faz as atividades militares. Isso já tava um pouco acostumado, né? Com as atividades militares. Então, foi tranquilo pra você. E o estudo em si lá dentro? Cara, o estudo em si, eu acho que o IME, ele é bastante desgastante. É difícil de entrar e muito mais difícil de você acompanhar as coisas lá dentro. Não só pela dificuldade, assim, eu diria que geralmente tu vai ter no semestre umas duas disciplinas que são realmente bem difíceis, assim, pra tu se preocupar. E... É, tipo isso. Só que o problema é que você tem muitas outras disciplinas, né? Tipo assim, que vão consumir tempo e que você também não pode ignorar, né? Apesar de não serem as disciplinas que você tem que se preocupar pra não reprovar, você pode acabar reprovando, se você não se preocupar era aula, né? Então o problema é que acaba tendo muita disciplina, muita aula, né? Então no básico a gente tinha aula de manhã, aí parava pro almoço e tinha aula tarde. Laboratório, laboratório de física, laboratório de química. Então acho que o desgaste vem disso e do fato também de que algumas pessoas podem estar esperando ter contato com alguma coisa mais prática, né? Ah, vou fazer engenharia e tal, vou começar a construir uns negócios. Não, você vai primeiro senta aí que primeiro a gente vai desmoralizar um pouco aqui com o cálculo. Você tá se achando muito bom aí depois de passar nessa prova e a gente vai mostrar pra você que você tem que provar primeiro alguns treinemas aqui. É, eu tenho esse terror nosso aqui, ó, bem aqui, o Apostol. Pois é. O 1 e o 2, que era o nosso terror lá. Eu tenho eles aqui também. Eu tenho eles aqui também. É, o terror nosso. E aí eu acho que também tem um choque nessa parte, pelo menos, eu não sei exatamente como é que tá agora, mas na nossa época tinha o choque aí pela forma como como os professores corrigiam as coisas, né? Como eram as avaliações e tal. Que tipo, prova de matemática, sei lá, prova de cálculo, tu fazia, às vezes era uma prova de 3, 4 questões pra 4 horas. Fica assim, porra, isso é prova de Olimpíada, tá ligado? e aí tu vai ficar lá quebrando a cabeça pra resolver, aí no final tu ganha, sei lá, 1 e pouco, 2 e pouco, aí tu vai ver, pô, mas eu cheguei aqui na resposta, mas pô, tu não provaste esse teorema aqui, tu passou nessa passagem. Então assim, tem um rigor. o Saldempo até comentou aí da Sara já. Sara teve um cálculo também. A correção acaba tendo um rigor matemático que talvez algumas pessoas não estejam habituadas, né? Que o cara quer chegar no resultado apenas, mas ele tem que se habituar a realmente dar toda a demonstração, os passos a passo da coisa e deixar de uma forma que o professor não vai simplesmente dar um risco ali. riscar e zerar. Exatamente. E depois você tem que correr atrás de tentar mostrar que tá certo. Eu acho que a gente pode até, vou botar aqui a pergunta do Felipe, que eu acho que a gente pode, você pode responder nesse momento aí, né? Porque você tinha outras opções, né? De fazer engenharia. Eu sei que tem aquelas diferenças básicas, principalmente de não receber, né? Nos outros. Mas pensando nisso, né? Todas essas vantagens que você via no IME, o que você acha que ele te diferenciou aí na sua formação e te levou pra onde você tá agora? Legal. Muito boa, muito boa. Eu acho que tem três aspectos relevantes que são diferenciais do IME em termos de formação e de onde você pode chegar, tá? Claro que você pode cobrir, tentar cobrir esse negócio em outro lugar, mas o IME naturalmente vai te dar essas três coisas. uma delas é networking. Então, assim, conhecer pessoas que são muito boas, tá? E tá próximo dessas pessoas de fato, porque mesmo que você vá pra um lugar, sei lá, tipo Unicamp, sei lá, USP, UFRJ, que vai ter muita gente boa também, acaba que as turmas elas são mais distantes, as pessoas são mais distantes umas das outras. no IME, até pelo fato de todo mundo fazer o primeiro ano como militar e tem alojamento, não sei o que e tal, os vínculos acabam ficando bem fortes. E essa parte do networking é uma coisa que vai contribuir muito na sua vida, porque muitos dos projetos que você vai fazer vão surgir com essas pessoas, ou indicações de oportunidades de emprego, outras coisas e tal. Eu, inclusive, tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que foi da nossa turma lá, o Leandro Lira, que na época era o Danine, que, assim, o maluco, sei lá, formou no IME, resolveu concorrer na política, ser vereador e eu pude participar do negócio desse, um negócio que eu não acho que aconteceria em outro lugar. Então, uma das coisas é networking. Na verdade, até tem outro exemplo de que o network contribuiu, que antes, no começo desse ano, eu ainda trabalhava numa empresa de inteligência artificial chamada Cyber Labs e quem fez a ponte para eu entrar em contato com o CEO lá e conversar com a galera lá foi o Matana, também da nossa turma, que conheceu o cara porque ele tinha um projeto lá do Angai e tal, ele apresentou para o cara e falou, pô, fez a ponte. Então, muitas das coisas, das oportunidades surgem dessa parte, você ter um qualificado como o IME, que todo mundo é muito bom, passou por um grande clima e sofre junto e acaba ficando junto por conta disso. Muito próximo ali. Isso é um diferencial grande. Um outro diferencial é realmente a formação. É uma parte que, assim, é triste porque pode melhorar, mas é inegável que o fato de ter uma exigência grande da parte científica básica, matemática, física, até mesmo na parte do profissional, assim, na comp, porra, tinha disciplinas de matemática que eram bem punk. Cara, isso você vai olhar no mercado e depois vai ver que é muita diferença, assim, para vários profissionais, entendeu? Tipo assim, tem muita gente que vai saber fazer algumas coisas, mas você, além de saber fazer, você sabe por que você está fazendo aquilo e você, de fato, às vezes consegue conceber uns negócios diferentes e, tipo, o teu raciocínio é rápido. Enfim, essas coisas acabam te dando uma diferença realmente na... na forma de levar as coisas. E, se foi, então, para o meu caso em particular, hoje eu faço doutorado no IMPA, então, para mim, isso foi muito mais importante. O IMPA é um lugar que é de excelência em matemática, reconhecida internacionalmente, e que tem uma exigência que o fato de eu ter tido essa base forte no IMPA me permite acompanhar lá legal agora. Então, tem a network, a base forte científica em matemática, e o terceiro fator eu diria que é... é o reconhecimento externo mesmo, né? O tal do IMPA, assim, tipo... No IMPA. Querendo ou não, cara, você chega num lugar e fala que é do IMPA, a galera fica... Caralho? É mesmo? Já te olha estranho, tipo, caraca, o que você está fazendo aqui? Você existe? É, pois é. Tipo assim, eu particularmente enfrento... Enfrento... Enfrento dois estranhamentos, assim. Em geral, em vários ambientes, assim, que eu já observei coisas de negócio, chega pra conversar com pessoas, assim, até... Enfim, clientes, antes de me conhecer. Eu chego num lugar e geralmente as pessoas não me dão nada por mim, tipo assim, maluco novo, preto, tá com cabelo grande aí, não sei o quê. Tipo assim, quem é esse maluco aí? Até o momento que eu falo que eu sou do IMPA. Aí o cara fica assim, tipo, caralho? Não, esse maluco aí deve ser muito foda. Então aí a coisa muda tudo, entendeu? Então, de alguma forma, você tá sempre sendo olhado de maneira diferente e pelo menos isso me dá um olhar diferente que a pessoa me respeita. E... Então eu acho que tem esse terceiro diferencial aí. É... É claro que todos eles... É como eu falei, você pode conseguir todos eles em outros lugares se você tiver atenção a isso de outra forma, né? Tipo assim, se você é um cara que tá numa outra faculdade, seja a qual for, e você desenvolve trabalhos que têm impacto, ao invés de você falar que tipo, é do IMPA, é da faculdade e tal, você vai falar sobre o trabalho. Pô, esse aqui foi o cara que fez tal coisa, beleza. E a galera te respeita, te reconhece por aquele negócio. Da mesma maneira, a parte de networking pode ser uma parte mais complicada, porque vai exigir realmente que você ativamente esteja... Uma proatividade sua. É. Juntar com as pessoas. E a parte mais de matemática, cientista, ali você pode estudar por conta própria, né? Fazer olimpíadas também, participar desse tipo de coisa. É, eu também acho que o IMPA tem... Esse último, pra mim, foi bem relevante também, esse diferencial de... Da dificuldade, né? Que eu enfrentei lá dentro, que a gente enfrentou lá dentro, foi... Eu lembro que foi bem... Foi bem sinistro. É... Também acho que tem muito a ver com o concurso, né? Como você falou antes, o concurso é bem difícil, então... Ele não seleciona o melhor aluno, mas ele seleciona aquele que está mais bem preparado pra enfrentar as porradas que vai tomar. Isso. E acho que isso ajudou a gente muito a tomar porrada depois do IM, né? Cara, então... Você saiu do IM, como é que foi? O que você fez? Peraí, antes de chegar nisso, eu diria então que tem esse quarto diferencial, que é saber tomar porrada. Uhum. Que, assim... Não pode olhar o IM só como uma escola de engenharia, né? Mas é uma escola de vida também. O tipo de experiência que você vai ter lá modifica a pessoa que você é. E isso você leva pra vida. E, assim... Infelizmente... Quando você está passando por lá, você está sofrendo, né? Então, é um negócio que não é bom, assim, e algumas coisas eu acho que podem melhorar. Mas, pelo menos, o fato de você ter apanhado tanto do sistema faz com que depois você ache algumas situações mais tranquilas do que elas são pras pessoas em geral, entendeu? Então, sei lá, você pode pensar, por exemplo, no sistema acadêmico do IM. Porra, tem prova pra caramba. Então, tem um grande desgaste de aula, de muita aula. Tem prova pra caramba. E aí, tem aquele esquema da VF, né? Prova final que cai toda a disciplina e você não pode tirar menos que quatro. E se tu for pra mais de duas recuperações, tu é jubilado. Tipo assim, tem um monte de coisa tentando te expulsar de lá que você tem que ficar... Às vezes, você reprova uma matéria e tem que voltar o semestre todo. Caraca, reprova uma matéria e tem que voltar o semestre inteiro. Então, assim, já tem um monte de barreira que depois que você acostuma com esse negócio, você olha pro mundo real aqui e ele parece mais fácil. Pô, mas é só isso. Você reprova numa matéria e muda o professor? É só isso que você faz? É, entendeu? É, engraçado isso. Aproveitando esse momento, até vou botar uma pergunta da Raquel aqui. Raquel é uma aluna nossa do Elite. É uma coisa que a gente estava discutindo ontem. Tem como ficar desempregado tendo estudado no IM? Cara, tem, né? Porque, primeiro, o mundo não é justo. É o primeiro ponto. O mundo não é justo, o mundo não está preocupado se você é do IM ou não. O IM não está preocupado se você estudou, não sei o quê. Acho, desde muitos anos, fiz doutorado. Não está. Ninguém está preocupado com isso. Felizmente ou infelizmente, sei lá. o que você tem que fazer é gerar valor para o mercado para estar empregado. Então, assim, se você formou no IM, mas se você formou em uma área que não tem demanda atualmente, não tem emprego para aquela área. Se você souber fazer outra coisa, bem, então você talvez consiga se empregar fazendo outra coisa. E aí tem uma questão que muita gente do IM acaba se formando em alguma engenharia trabalhando em áreas de consultoria, mercado financeiro, outras coisas, porque, assim, apesar de se ter formado em engenharia, não sei o quê, aquela ali é uma pessoa que tem raciocínio analítico alto, uma pessoa que sabe trabalhar, até por ter enfrentado essas dificuldades, ter estado em um ambiente que é bem regrado, as pessoas sabem trabalhar, sabem como se comportar em um ambiente profissional de uma maneira que é vista diferenciada. Então, se você conseguir utilizar essas outras habilidades, até comunicação mesmo, você acaba desenvolvendo um pouco ali no IM. Se você conseguir utilizar essas habilidades que você vai desenvolver lá para gerar valor para o mercado de alguma maneira, você vai ter emprego. Agora, pode acontecer que não, entendeu? É isso. Eu diria que computação sempre tem emprego. Atualmente, computação sempre tem emprego, porque todo mundo quer alguém que sabe programar. Hoje em dia, não tem como. Pelo menos nos próximos cinco anos aí. Não tem como ficar desempregado com computação e física no mundo que a gente vive hoje. Ah, eu não sabia que a física estava assim também. É, física, eu me formei sozinho, né, na física. Entendi. Então, não tem demanda. Não tem pessoas, né, para trabalhar ali. E a computação, né, já tem a demanda grande aí também do pessoal. Muito grande, no mundo inteiro. Ah, maneiro. Aí, só para, cara, a gente tem, olha só, uns 15 minutos ainda aqui. Tu cursou a computação, né, a gente cursou junto, né, ali a computação. O que que você tem a dizer ali sobre um pouco do curso, o que que isso também te contribuiu para o seu trabalho, né, em si? De fato, a graduação era parecida com o que você trabalhava? Porque a gente tem essa impressão de que a graduação é distoante do que a gente faz no mercado, né? Tu acha que no IME isso também teve? Cara, é, eu acho que a graduação do IME, ela não é muito alinhada, assim, com o mercado em termos de tecnologia, mas é em termos de base, né, base teórica da computação onde você entender os problemas de computação. Qual que é o problema disso, assim? É que acaba que você, se você ficar preso só ao IME, né, você não correr por fora de outras coisas, você vai se formar com muito conhecimento, mas você não vai ter noção disso porque você não consegue conectar as coisas com o que está acontecendo de fato ali no mercado, tá? Então, para que você faça essa conexão, você vai ter que correr atrás de estudar algumas coisas por conta própria, de fazer estágio, de... Pô, eu aprendi muita coisa em iniciação científica, inclusive aprendi a desenvolver aplicativos para Android, e como que funcionava muita coisa na prática mesmo, na iniciação científica, porque eu trabalhei com realidade aumentada para dispositivos móveis, né, se você não tiver uma iniciação científica tão prática assim como a minha, vai ter que fazer um estágio, alguma coisa ali para realmente complementar, você conseguir fazer a conexão dessa parte teórica e matemática ali com a parte prática que o mercado está pedindo, entendeu? Apesar disso, eu acho que é uma graduação muito boa, porque ela tem um foco em software, que é a parte que está dando muito dinheiro atualmente no Brasil, assim, que não desenvolve hardware no mundo todo, tem um conhecimento ok ali de hardware para você entender melhor até como é que o software vai funcionar, né, arquitetura de computadores, microprocessadores, robótica, tem umas coisas assim, tem uma parte de redes, que é uma parte que eu não dei muita bola, assim, não me contratem para fazer projetos de redes, mas tem, é legal, assim, redes é uma matéria que a gente fazia com a eletrônica, né? Fazia com telecom, com telecom, talvez com a gente da eletrônica também, mas é, eu acho que eu caí com essa matéria também, mais realmente, é. E, né, então hardware, hardware, software, redes e matemática, né, coisas de matemática, e assim, talvez, muita gente não vai encontrar aplicação, tanta aplicação para essa parte de matemática, dependendo do que você for fazer, mas eu particularmente encontro, como eu estou fazendo coisas acadêmicas, né, pesquisa, até coisas que vão para o mercado, sim, mas estou trabalhando ali na fronteira da tecnologia, então se eu for pensar em coisas como inteligência artificial, que gera muitas coisas práticas, realidade virtual, realidade aumentada, essas coisas têm muita base matemática, então nesse ponto de vista, contribuiu muito para a minha graduação, mas, de novo, né, teve um tempo ali para fazer as conexões com o que é a parte prática realmente do mercado. Tinha mais uma pergunta aqui que alguém fez? Calma aí. Que aí, bom, a gente terminou ali a computação, passou, chegou no quinto ano que você já era tenente, no quinto ano, você já é oficial, para quem não sabe, recebe como oficial também. Isso aí. Então, uma parada boa. E aí, acabou, tu saiu, acabou ali o IME, concluiu o curso, e aí, o que que tu fez? Fala aí para o pessoal. Cara, eu fiz uma das coisas mais malucas, eu nem sei se teve mais gente que alguma vez fez esse negócio, que foi pedir demissão do exército para fazer um mestrado, viver de bolsa mesmo. foi muito doido isso, mas era um negócio que eu queria fazer, assim, foi o período que eu me senti mais feliz realmente e realizado ali o período do mestrado. Então, é muito doido porque não só você diminui o seu salário, né, então o tenente devia ganhar uns 7 mil bruto naquela época, e a bolsa de mestrado do CNP que era 1.500, então não só diminuiu o salário, como ainda tinha que pagar a multa porque estava saindo antes dos 5 anos, que reduziu agora para 3 anos, que é obrigatório você ficar se você é militar, então você tem que ficar um tempo para dar retorno pelo investimento que foi feito na sua formação. Então, é muito louco isso, é um valor alto e eu paguei, na verdade estou pagando até hoje, termina no final desse ano aí, de pegar empréstimo com o banco, e estou pagando, mas assim, eu acho justo não questiono esse negócio, mas para mim, para a situação que eu estava, eu estava bem estressado com algumas coisas, estava na carreira, não estava vendo muita perspectiva para mim ali, e eu achei melhor fazer o mestrado, então eu fui fazer o mestrado em computação gráfica, e foi legal, aprendi várias coisas interessantes, depois acabei desvirtuando lá e fazendo uma temporada na política por conta do networking, por conta do mauro que fez o IME e tal, e eu embarquei nesse negócio, e aí depois comecei a dar aula numa faculdade, lá no centro do Rio, estudou do Infinet, dei aula de desenvolvimento Android, ah, no Infinet, manilho, aham, dei aula de desenvolvimento Android, várias disciplinas relacionadas ao desenvolvimento mobile, fui coordenador da pós-graduação mobile lá, e aí tive a oportunidade de trabalhar na Cyber Labs, uma empresa de inteligência artificial, trabalhei num aplicativo chamado Key, vocês ainda vão ouvir falar dele, porque ele está em lançamento agora e, assim, é um negócio maneiro, é um aplicativo de reconhecimento facial e tal, e tem várias aplicações agora nesse cenário de Covid para gerenciar risco das pessoas, ele está fazendo medição de temperatura, enfim, faz várias coisas bem, bem relevantes, então trabalhei, trabalhei nesse aplicativo lá na Cyber Labs, e hoje eu faço doutorado, doutorado, e tem um canal, tem um canal no YouTube chamado Programação Dinâmica, inclusive se você está assistindo essa live, já passa lá depois dela, se inscreveu na programação de novo. Ia falar para você comentar sobre o teu canal lá, que é maneiro demais, falei, minha namorada acompanha lá, eu nunca tive essa habilidade com programação, eu não sei porque eu fazia engenharia de computação, mas eu fiz esse canal muito bom lá, e você aqui faz um trabalho fenomenal lá também. Isso, mas assim, para dar uma perspectiva para as pessoas, na minha turma de computação, teve gente que foi trabalhar na Google, teve gente que foi trabalhar no Facebook. O Mariel estava até aí mais cedo, ele entrou. Pois é. Foi o que foi para a Google. Google, Facebook, teve gente que foi trabalhar no mercado financeiro, teve gente que foi trabalhar em consultoria, teve gente que foi trabalhar em outras empresas, tipo Ambev, Uber, enfim, teve gente que ficou no exército, variável, variável. Então, perspectiva que não falta para o cara ali que sofreu no IME, ele pode, teve gente que ficou no exército um tempo, depois saiu, teve gente que foi para o exército, enquanto estava legal, estava trabalhando lá, desenvolvendo software. A minha turma teve, assim, isso é uma coisa que você vai ter que analisar ali no seu momento, mas no momento da minha turma tinha vagas interessantes até para a computação, para quem quisesse se mover para Brasília também, tinha essa questão, mas lá em Brasília tinha um centro de desenvolvimento de sistemas, então quem quisesse trabalhar com software podia ir para lá e teve um colega que foi para lá e hoje ele trabalha, aí ficou um tempo, aproveitou o que o espaço podia fornecer a ele, mas teve um momento que ele sentiu que precisava de outro desafio e fui trabalhar na Loft, que é uma startup que está crescendo muito aí, como os unicórnios brasileiros, inclusive. Cara, maneiro, maneiro demais, nosso tempo está finalizando aqui, como eu falei, essa uma hora do Instagram eu acho muito ruim, a gente que devia controlar esse tempo, senão ele encerra aqui. Cara, queria pedir que você deixasse uma mensagem final aí para o pessoal, aquela mensagem da paz vibrão que eu conheci no primeiro ano. Cara, eu acho que, assim, o que a pessoa tem que ter em mente é que, primeiro, você tem que ter certeza das coisas, tá? É muito importante estudar, aprender e tal, mas é o que o Edwin estava falando, né? O concurso, ele seleciona não quem sabe mais, os melhores, assim, mas quem está preparado ali para aquele momento também. Então, você não pode se deixar abalar por coisas ali no meio do caminho e, principalmente, nem na hora da prova, tá? Então, você tem que estar consciente. Eu acho que a melhor forma de você ver a coisa é a vaga já é sua, você já está lá, aquele negócio te pertence, entendeu? Você merece por tudo que você está fazendo e você, e aí eu espero que você tenha essa consciência aí tranquila de que você está realmente estudando e fazendo por isso, Então, se você tiver essa consciência tranquila de, pô, você estudou, está terminado, não sei o que, tá? Cara, vá com essa certeza de que a vaga já é sua, você só vai sentar lá para pegar o que já é seu, tá? Então, você tem que ter, cara, você tem que se mentalizar lá dentro, entendeu? Você passa no momento em que você tiver essa certeza. Então, sei lá, cara, tem gente aí, eu fazia isso, eu vi que meu irmão fez isso também e deu certo para ir, que é tipo assim, cara, papel de parede do IME, sei lá, lugares em que você, em algum momento do seu dia, você olha para aquele negócio e pensa assim, é, legal, muito legal estudar aqui, eu já estou nesse lugar só para complementar, o teu irmão está em que ano? O meu irmão ele está no terceiro ano, velho. A gente falou o que de carreira? Computação. Computação, né? Tinha que ir, não tem como. Isso aí. É, cara, eu acho que isso é primordial mesmo, o pessoal, o pessoal ter certeza de que vai passar, não porque, sei lá, simplesmente vão passar, mas porque eles estão fazendo por onde e eu chamo isso, eu falo isso aqui para eles que é a fé, né? A fé é a certeza do que você sabe que vai por vir, porque você está fazendo por onde, então não tem como ser diferente, não tem como vir diferente porque você está treinando para isso muito. Então, pô, eu acho que o pessoal viu aí uma perspectiva maneira sua, uma trajetória que eu sempre falo, eu acho essa trajetória muito maneira porque você era um militar da marinha, você virou um militar do exército, você virou um cara da política, você virou um cara de acadêmico e, sabe, o pessoal, ele fica nessa daí, né? Cara, então, uma outra mensagem que as pessoas podem tirar disso é que, cara, é tudo bem você experimentar outras coisas, tudo bem você não saber exatamente para onde você está indo em determinado momento, você experimenta as coisas até você se encontrar mesmo, vai acontecer esse momento. Então, para mim, aconteceu agora, eu percebi que, cara, o que eu sou, o que a minha essência me diz, o que eu gosto de fazer e tal, cara, eu sou um cientista. Eu estou explorado agora, me sinto feliz com isso, eu gosto de explorar, falta de... meu travou, calma aí. Tá ouvindo agora? Voltei, voltei. Isso. Então, assim, eu percebi que, cara, eu gosto de trabalhar com conhecimento de ponta, de pegar realmente aquela, toda aquela base científica e matemática que eu estudei e ver isso aplicado. Então, eu gosto de fazer ciência e fazer coisas aplicadas, Então, trabalhar com engenharia e com a ciência. E eu percebi que é isso, cara, eu gosto disso e me encontrei agora nisso. Eu estou fazendo lá o doutorado, estou no canal ensinando as pessoas, transmitindo ali o que eu acho bacana, ajudando outras pessoas a crescerem também, se incentivando, enfim. Em algum momento você encontra o negócio que realmente é o que você tem que fazer na vida. É, e acho que você encontrou isso recentemente, então, né? Você pode falar pro pessoal aí quantos anos você tem, só pro pessoal ter uma ideia de quanto tempo você talvez tenha demorado pra... Isso, eu tenho 29 anos, cara. Então, tipo assim, provavelmente aí deve ter gente 10 anos mais jovem que tá preocupado. Pô, não, cara, relaxa, relaxa que vai dar certo. E também, assim, não tem nenhum problema você mudar, fazer uma transição abrupta de carreira mesmo, não, tá? Tipo, a Priscila Carvalho, que fez o IME também, ela fez engenharia mecânica no IME, porra, mecânica de armamento, projetando arma pro exército, pra hoje ela é designer de moda. E é isso. A sua graduação não vai te limitar, muito pelo contrário, ela vai te dar uma bagagem, uma experiência que vai te permitir ver as coisas de uma outra maneira e fazer melhores escolhas depois. E a vida continuou. Cara, maneiro. Essa mensagem aí, eu acho que também foi muito maneira. Eu acho que dá tempo até de responder o Fully aí, foi uma coisa que a gente conversou um pouquinho ontem. Dá tempo de estudar outros bagulhos dentro do IME? Cara, dá, não é fácil, porque tem muitas coisas, mas no profissional, no ciclo profissional, pelo menos, na comp não tinha aula à tarde, então tinha aula só de manhã, tinha mais tempo, mais tempo nível aí. No básico, que tu acaba tendo aula de manhã e de tarde, é bem mais complicado, assim. Mas eu tenho um trabalho que eu fiz no segundo ano do básico, que, porra, eu estudei praticamente tudo por fora, assim, o trabalho do disco voador. Inclusive, você pode ir lá no meu canal, Programação Dinâmica, que tem um dos últimos vídeos que eu publiquei que fala sobre esse disco voador. Cara, tava lá no básico fazendo coisa de computação e, porra, olhando assim pra trás, cara, foi um trabalho bem avançado até. Estudei várias coisas legais de engine de game, de fazer partícula, fazer um mundo 3D, de botar aquilo pra rodar, fazer um simulador, fazer o disco voador andar sozinho. Isso não tinha nada a ver que eu tava vendo no básico. Eu lembro, vocês botavam o disco aí de uma ponta a outra e ficavam assim, caraca, o disco andou de A a B, mané. Eu lembro. Maneiro também isso. Então, assim, Eu lembro do Timonier que fazia filosofia. Cara, quando ele foi profissional, ele fazia filosofia à noite, assim, sabe? Mas, geralmente, só no profissional mesmo. Cara, eu queria te agradecer muito por esse tempo que você disponibilizou. Eu sei que você deixou de fazer umas paradas aí pra... Tranquilo. pra estar aqui e, cara, eu agradeço muito essa sua presença. Você é um cara que, pô, eu admiro muito desde o primeiro ano com aquela vibração intensa. Eu ficava com inveja de quanto você vibrava lá dentro e eu falava assim, caraca, o que esse maluco tá fazendo? E... É porque tu não me viu no quinto ano. Ah, que bom que eu não perdi aquela primeira visão que eu tive, então. cara, então, de novo, quero te agradecer muito aí. Eu tenho certeza que o pessoal gostou muito de tudo que você teve a falar aí. Acho que essa experiência, principalmente nesse momento que a gente tá isolado, né? A gente levava os alunos na sala de aula pra falar com eles, né? E a gente tá um pouco mais difícil fazer isso. Eu acho que essa experiência pra eles é grandiosa, pra eles verem como é que é, né? Diferente dos professores que eles estão vendo ali que eles já sabem, eles estão cansados de saber o que a gente faz, o que a gente fez. Então, é maneira eles verem uma outra perspectiva, ficarem um pouco mais calmos com a vida deles, né? Porque, cara, se você levou, sei lá, 10 anos, 15 anos pra se encontrar e tá feliz hoje, tudo aquilo no qual você passou é uma bagagem grandiosa que eu tenho certeza que tá te fazendo um profissional do doutorado hoje muito melhor do que... Com certeza. vai ser uma carreira linear, né? Com certeza. Cara, eu passei 24 anos com cabelo raspado. Meu cabelo tá crescendo agora. É verdade. Nos últimos 5 anos. Passei 24 anos com cabelo raspado, pô. É verdade, tem isso, né? Mas é isso aí, cara, eu agradeço o convite e, bom, quem quiser ir também pode me seguir aqui no Instagram, segue lá a Programação Dinâmica, a gente pode trocar ideias aí, manda mensagem e tal. E, bom, pode acontecer também outras vezes. É isso aí. Então, você pode, se inscreve lá no canal dele, segue ele aqui no Instagram, cara, tenho certeza que o conteúdo dele vocês vão aproveitar sempre, sempre. Ele tá sempre postando umas curiosidades aí super maneiras, tanto de matemática, quanto de computação. Isso eu tenho acompanhado, isso eu posso falar, com certeza. Então, cara, muito obrigado de novo pela presença. pessoal, eu agradeço todos vocês aí por terem participado também, por terem ido, voltado. A gente chegou a uns 20 e poucos hoje simultâneos, que pra mim é bastante. Sim, sim. atualmente falando, eu acho bastante. Essa live vai pro YouTube na semana que vem, pra que o pessoal também possa acompanhar mais. Acho que vai ser a primeira live que eu vou encerrar sem ser bloqueado pelo Instagram, finalmente. Eu vou conseguir. Então, valeu, cara, muito obrigado pela sua presença. Valeu, Ed. Tô. Vou te chamar de novo com certeza aí. Chama aí. Em outro momento. Valeu, abração. Valeu.